oi gente e aí tudo beleza olha nós aqui de novo mais uma aí mais uma game plena mais um vídeo aqui no canal W games trazendo conforme prometido aí é dois itens que eu quero passar para vocês é o primeiro sobre a nova programação do canal tá a programação do canal aí para vocês então eu vou botar tá entrando para vocês aqui olá é para Deus eu vou lá eu coloquei na pasta discussão aqui por enquanto na parte de discussão do canal gente é a nova programação aqui hoje dia 24 de setembro beleza então vamos lá segunda a sexta a partir das 10 da manhã vamos lá na segunda nós vamos ter Eurotroximulator 2 na terça o MSI 2 na quarta vídeos de ATS na quinta vamos ter jogos outros jogos e vídeos que vocês tivessem por exemplo tutoriais que você e alguém é precisar aí passa a gente vai tá fazendo na sexta eu não trouxe um leitor 2 sábado e domingo ou sábado ou domingo vai ter live ou gameplay gente lembrando que as lives eu vou tá anunciando nas sextas-feiras tá com horário tudo bonitinho para vocês se programar e para assistir aí beleza então você vai ser no sábado você vai ser no domingo eu vou estar avisando para vocês ok é então esse é o primeiro motivo do nosso vídeo o segundo e é eu quero falar desse aplicativo aqui para celular Android tá gente Google Opinion ele é um questionário tá uma pesquisa que ele faz com você e essa pesquisa aí ela rende algum dininho a gente rende dinheiro então é um exemplo eu já tenho ele no meu celular eu vou mostrar a tela que eu tenho não sei se dá para vocês verem aqui ó eu já tenho 27 reais e 42 centavos aí já de de pesquisas aí rendeu esses valores para mim lembrando que eu já tenho mais de seis meses que eu tenho isso aí na galera eu já chega já se eu fosse tomar tudo que eu já ganhei já para chegar uns 70 quase 100 reais aí só que eu aluguei filme lá na Google Play comprei aplicativo né é me tornei membro de canal tá gente tudo aí você não consegue sacar mas você pode estar ajudando um canal por exemplo YouTube como é da rede Google tudo que foi envolvido Google tá gente que precisa de algum tempo você pode estar usando esse esse saldo aí tá se você quer comprar um jogo seu celular tem como se você quer alugar um filme ou comprar um filme lá no Google Vídeos tem como tá se você quer se tornar membro de algum canal do YouTube você pode estar usando isso aí a gente lembrando que mínimo que você vai fazer mínimo por mês nesse aplicativo acredito eu tenho seis vezes que eu faço cinco reais sempre tem uma pesquisa que dá eu preciso dar um 30 centavos outras pesquisas dá um real e pouquinho mas dá para fazer uns cinco reais o mínimo mínimo no mês a gente hoje é 299 para fazer esse tornamento de qualquer canal canal então eu me tornei membro até vergonha falar mas 299 para ajudar lá o grupo do mapa a gente eu acho que ele disponibilizamos para a gente muitos jogos aí uma muito bacana para o nosso jogo gerou simuleto então eu me tornei membro gente eu não tirei a mão do bolso eu usei desse saldo ali tá eu tinha trinta e dois reais ali usei um deles para poder fazer não quiser eu tinha mais aqui eu fiz doação de cinco reais há pouco antes de me tornar me membro do mapear eu doi cinco reais antes e depois com 299 me tornei membro aí todo mês vai descontar em cima desse valorzinho aí ok então você pode estar usando na Play Store aí ok tranquilo então tô aqui na Play Store opa tô aqui na Play Store deixa eu já colocar para abrir o YouTube aqui o pai é que não volta aqui então na Play Store aqui tranquilo então Google Pines Road eu vou deixar embaixo o link para vocês acessarem direto na Play Store para fazer esse download tranquilo beleza então gente lembrando aí que o a nova programação de canal em todos os vídeos daqui para frente vai tá saindo embaixo para você na descrição aí tá bom então mais uma vez recapitulando aí segundas-feiras Euro Truck Simulator nas terças é o MSI 2, quartas ATS, quintas games diversos ou games diversos ou tutoriais né na sexta Euro Truck Simulator sábado e ou domingo é pode ser lives e também pode ser gameplays aí ok você me lembrando que nas sextas-feiras eu vou divulgar se vai ser live e onde que vai ser o que que vai ser se vai ser multiplayer vai ser América 3 se vai ser MSI 2 se vai ser a TS e assim vai ou se vai ser gameplay eu vou tá anunciando qual jogo também beleza gente e você ainda não é inscrito no canal inscreva-se ajuda aí o canal gente para você ver agora com esse Headwords aí é hoje né esse é o Google Pines é hoje você pode ajudar muitos canais aí tranquilo valeu pelo carinho vou ficando por aqui e até mais é espero que você tenha curtido esse vídeo aí não esqueça de deixar o like para ajudar aí tá se você não é inscrito inscreva-se e clica no Sininho lembrando que se você tiver no celular não esqueça de marcar receber todas as notificações beleza gente fique com Deus e Deus abençoe a semana de cada um aí eu fui valeu com Deus aí e aí e aí e aí e aí e aí